Nós teremos absoluta segurança jurídica em todos os contratos que se estabelecerem no nosso país. Queremos, portanto, ao levar o investimento estrangeiro para lá, juntamente com o investimento do capital nacional, nós queremos preservar os contratos, queremos dar segurança jurídica e revelar também com as nossas viagens, como já fizemos algumas, a plenitude da estabilidade institucional no nosso país. Nós passamos por alguns momentos mais complicados politicamente, mas que vão se pacificando pouco a pouco.